Vai, esse é meu mano Max Aê mulher, vê se limpa essa menina Porque a partir de agora Só com o tambor bolha Só com o tambor tcherequinha Pra moça presente Caramba, o Ministério da Saúde adverte Pode correr risco de engravidamento Quem manda é nóis É que não é, não se esconde Vai, vai No baile da ZR A menina fica louco Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca Tá de copa na mão E meu meninão na boca No baile da ZR A menina fica louco No baile da ZR A menina fica louco Segura a tchereca com força De vaca não tenha pressa Segura a tchereca com força De vaca não tenha pressa Bota a tchereca na ponta da pica Bota a tchereca Bota a tchereca na ponta da pica Baca, olha, bate, bate Bota asereca na ponta na pica, na ponta na pica, LA BOTA'm CRO Tá de Copa na Mal, e meu Menino Na Boca Bota asereca na Ponta na pica, LA BOTA'SERECA Bota asereca na ponta da pica, LA BOTA'sERECA Esse é meu bando box Vai Vê se mim pra essa menina, porque a partir de agora só com o tambor bolha Só com o tambor txarequinha pras moça presente Caramba, o Ministério da Saúde é diverte Pode correr risco de engravidamento Quem manda é nóis No baile da ZR, a menina fica louco Tá de copão na mão e meu meninão na boca Tá de copão na mão e meu meninão na boca Tá de copão na mão e meu meninão na boca No baile da ZR, a menina fica louco No baile da ZR, a menina fica louco Segura txareca com força, de vaca não tenha pressa Segura txareca com força, de vaca não tenha pressa Bota txareca na ponta da pica, na ponta da pica Bota txareca na ponta da pica Olha bate 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 Bota a sereca na ponta da pica Bota a sereca na ponta da pica Olha a bata